Domingo de tardezinha Domingo de tardezinha Domingo de tardezinha Domingo de tardezinha Eita, Antrópio, que essa água tá molhada, viu? Onde foi que tu já viu a água seca? Já. A água do outro tanque secou. Ô, Antrópio, tu sabe o que foi que a galinha foi fazer na igreja? Botar um ovo? Não, foi assistir a missa do galo. Peguei. Um peixe? Não, tu. Joaquim, já registrou o nome do teu filho no cartório? Não, e o cartório não aceitou o nome que eu queria. Eu fiquei muito zangado. Que nome era? Eu queria botar É Feijão. E É Feijão é nome de gente? É. Por que eu sou pobre, por isso que eu não registrei. Por que o filho do fazendeiro registrou? É milho. Tá certo. Ô, Antrópio, tô aqui pensando. Quando tu morrer, eu vou ficar triste. É agora, Alcão. Não, nem agora não, Antrópio. Se eu morrer, tu chora. Você sabe que eu choro por qualquer merda. E aí, compadre, não vi a hora de chegar hoje só pra nós sair pra pescar, senhor? É, eu também não vi a hora de chegar. Que que cê tá levando esse emborná aí? Aqui, eu tô levando é só uma pinguinha. Uai, senhor. Nós não combinou que não ia beber mais? Uai, mas é que pode aparecer uma cobra e picar nós. Aí nós desenfeta com a pinga e bebe uns golinhos só pra não sentir dor. Ah, e esse saco aí? Cê tá levando o quê? Ah, aqui é só uma cobra, hein? Vai que lá não tem nenhuma. Ô, Joaquinho. Diga, Antrópio. Aquele compadre teu que sempre vinha à pescaria, por que não veio mais? Ó, esse compadre, ele morreu. Morreu? Morreu. Morreu de quê, Joaquinho? Morreu de lacinha. Já sei, morreu, ó, tomando latinha. Não, ele tava pescando, pulou dentro do rio, pensando que não tinha jacaré e latinha. Oxe, oxe, oxe.